E aí pessoal do Kral, tudo bem com vocês? Placa solar em paralelo, não carrega banco de baterias em 24 volts? Que viagem é essa, velho! Vamos trazer para vocês as informações verdadeiras segundo os fabricantes aí, os maiores fabricantes de controlador de carga, mais utilizados aí na energia solar. Vamos mais uma vez combater a desinformação e também trazer para vocês, além da resposta correta e objetiva a esse questionamento, vamos informar como você associar as placas para obter o maior desempenho quando você utiliza seu banco de baterias aí em 24 volts. Você, na verdade, vai saber, segundo o fabricante, qual a melhor configuração de tensão que você deve colocar para esse tipo de banco de baterias. Não é o que eu acho, não é o que fulano acha, mas o que diz os fabricantes. Mas antes de te explicar, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber a notificação e quando o vídeo subir, dá o like, taca, taca, taca o like e pedir o salve lá no final do vídeo, salve com a galera e gostando aí das nossas vídeo-aulas de energia solar off-grid e muito mais, montagens, notícias e muito mais, como eu já disse, taca o like, taca, taca o like, não esquece não que é muito importante para a gente aí. Agora vamos conferir essa informação e ver se o que tem se ventilado por aí é verdade ou é fake news? É verdade ou é mentira? Vejam, pessoal, para descobrir se é verdade ou não que para o banco de 24 volts não pode utilizar as placas solares em paralelo, nós devemos analisar os os seguintes detalhes, as seguintes informações. Você deve saber que com um banco de baterias em 24 volts, você tem que ter aí uma tensão mínima entre 27,6 volts a 28.8 volts e isso no terminal da bateria, porque você garanta aí tensão de flutuação por bateria de 13.8 volts e tensão de recarga, onde sua bateria está ali estabilizando a recarga, a carga, a corrente e a tensão final nos 14.4 volts, onde ali ela vai estar acumulando mais corrente. Para atingir esse nível de tensão de 28.8 volts, nós temos que ter na entrada do controlador de carga um pouco mais de tensão. Como é que a gente vai carregar um banco de 28 em 28.8 volts se a gente tem uma tensão menor? É impossível. E os controladores de carga, quando ele pega uma tensão maior para converter para uma tensão, para regular uma tensão menor e, no caso dos MPPTs, transformando aí o excedente de tensão em corrente, ele precisa aí de uma margem, que é a margenzinha de perda, para poder garantir aquela tensão mínima do banco. Porém, muitos afirmaram que placa solar em paralelo não poderia ser usada aí para recarregar um banco em 24 volts. Como assim, Carapalho? Vamos prestar atenção aqui em alguns dados. Nós temos algumas placas solares aí que ela vai variando a tensão de acordo com a potência e a potência de uma placa solar, vocês sabem, não é só a tensão ou só a corrente, vai ser o produto da tensão pela corrente. Veja, numa placa de 150 watts a mais utilizada aí, nós temos uma tensão em circuito fechado chamada VMP de 18 volts. Dá para carregar um banco de baterias em 28.8 volts com uma placa que gera apenas 18 volts? Não. Se eu colocar elas em paralelo, vou continuar com os 18 volts, porém, vou dobrar a corrente. Porém, pessoal, existem outras placas aí, como a de 270 watts, 285, 330, que a tensão de trabalho aí a VMP ela já é maior. Veja só um exemplo. A placa de 270 watts, ela já gera aí 31 volts em circuito fechado, VMP. A de 285, 33. Isso eu tô falando algumas marcas que eu pesquisei. Dependendo do fabricante, ela pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. E veja, a placa de 330 watts, ela já me garanta aí 37,12 volts. Esse fabricante. Então, só uma placa aí de 330 watts, já me garanta aí uma tensão maior do que eu preciso para fazer a recarga em 24 volts, conhecida aí como 28.8 volts, que seria 14.4 por bateria, na tensão ali nos terminais. Tensão que eu tenho que ter ali nos terminais. Então, se eu já tenho uma placa que me garante essa tensão, por que eu não posso associar em paralelo? Pode sim. Nesse caso, eu poderia associar uma placa na entrada do controlador, duas placas em paralelo. Não precisa ser em série. E essa desinformação, ela vai mais além. Ela ainda prejudica em alguns casos. Vejam só. Agora nós vamos entrar na eficiência do controlador, de acordo com a tensão do banco de baterias. Estamos aqui com quatro manuais, três de MPPTs e um de PWM, que fala justamente sobre essa questãozinha aí, da tensão de acordo com o banco. E vocês sabem, ou se alguns não sabem, vamos ficar sabendo agora, a porcentagem aí de eficiência na conversão desses aparelhos aqui, gira em média entre 94% a 99% de conversão. Muito eficiente para os MPPTs. Para o PWM, ele cai bastante. Mesmo assim, ele ainda tem sua taxa relativa aos PWMs de conversão de acordo com a tensão de entrada. E se a gente pegar aqui um exemplo, vou pegar aqui uma marca bem famosa, a EPEVER, conhecida aí pela sua eficiência, segurança dos aparelhos, sobre erros, sobre tudo mais. Porque realmente tem que bater palma para os EPEVER. O valor bem caro, não é um controlador custo-benefício, mas é um controlador de qualidade. E o que é que diz aí a EPEVER quando fala no banco de 24 volts? Ela me diz, primeiro, vamos ver a tensão aí que eu poderia trabalhar no EPEVER em 24 volts. O que é que ele diz? Ele me diz que eu poderia trabalhar com tensões entre 34 a 100 volts. Vejam, 34. Eu falei 34. Ele me diz que eu posso associar placas, até em paralelo, duas placas aí de 330 volts em paralelo, vai me gerar aí 37 volts por quase 20 amperes. Posso trabalhar aqui? Posso. Ele diz que para 24 volts se eu conseguir colocar 34 volts aqui, eu vou conseguir carregar meu banco. E mais ainda, presta atenção, não. Nós temos a curva de eficiência, onde ele me diz que a maior maior pico aqui na curva de eficiência do controlador EPEVER está, como eu já expliquei em uma aula anterior aqui. Podem até pegar para fazer aula, viu? Eu já tenho explicado aqui sobre a proximidade entre a tensão de saída e a de entrada, mantendo aí a margem do banco para obter mais eficiência. Ele diz o seguinte, para o banco de 24 volts, ele vai me dar que 98, alguma coisa, quase o máximo dele, quando eu colocar até 34 volts. Se eu elevar até 51 volts, eu vou cair um pouquinho de 98, alguma coisa para 97, 96% de conversão. Ou seja, eu subi a tensão na entrada dele e o que foi que eu fiz? Eu melhorei? Não, eu diminui um pouquinho a eficiência da conversão. É muito pouco, pessoal. Nós estamos falando aí de entre o mínimo e máximo de 98, 99 a 94%. Essa diferença aí é irrisória, mas para quem quer mais eficiência, você tem que observar o que diz o fabricante. O fabricante diz, o maior ponto de eficiência desse MPPT vai ser quando ele estiver no banco de 24 volts, entrando na tensão aí, trabalhando com a tensão de 34. Ele coloca aí, ó, de 28.8 volts, que é o que ele precisa para carregar a bateria, entrando 34, quase 6 volts de diferença. Com 6 volts, ele vai estar jogando quase 100% do que entra na entrada PV, saindo aí para o banco de baterias. Se eu elevar mais um pouquinho a tensão, como ele diz aqui, para 51 volts, eu vou diminuir um pouquinho a eficiência. Se eu elevar mais ainda para 68 volts, eu vou cair aqui por 95, chegando aí, colocando os 100 volts máximo que ele permite para carregar 24, eu vou reduzir para a eficiência mínima de 94%. Com isso, a gente já vê duas coisas, que é fake, mentira, botar aí o selo de mentira da energia solar, que placa solar em paralelo não carrega banco de bateria de 24 volts, carrega. Se for na potência correta, que garanta aí a tensão dita pelo fabricante na entrada de painéis fotovoltaicos, na entrada PV, ele vai carregar e ainda vai conseguir mais eficiência. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Então presta atenção quando você ver muita informação aí pela internet, para você não achar que a palavra de um é a palavra de rei, nem a minha, nem a de ninguém. Vamos pelo que diz os manuais, os fabricantes, e aí na prática também, você vai testando e fazendo seu convencimento. Nós temos aqui outro fabricante, só para citar aqui, vamos sair da EPEVER. Vamos aqui para o POU, POU MR, tabelinha aqui também. Bem, a POU MR, ele diz que para o banco de 24 volts, ele pode trabalhar entre 37 a 105 volts, porém, no seu manual, ele tem também curvas de eficiência. E essas curvas de eficiência mostram que ele, para o banco de 40 volts, de 40 não volts, de 24, que precisa de 28.8. Se eu colocar 37%, ele vai estar trabalhando aí com uma eficiência em torno de 96%. Porém, se eu colocar 40 volts, no caso aqui, ele vai trabalhar um pouquinho mais de eficiência. Com 40 volts, ele diz que chega aos 98.8, quase 99%. Vejam, de fabricante para fabricante, tem uma margenzinha aí. Mas o que a gente consegue ver é que, com 37 volts, ele carrega aí o banco de baterias tranquilamente. Já fizemos testes aqui no canal, com até menos, com colocando aí 32 volts na entrada de um controlador, ele consegue sim manter os 28.8 volts, como placas aí de 285, 270 watts, que garantem aí os 32 volts na entrada do PV, consegue carregar. Não tanta eficiência, isso não é hora de tocar, viu, celular. Mas, não com tanta eficiência, mas consegue sim carregar. Isso é que é o importante que eu quero passar para vocês, amigos inscritos no canal. Temos aí também o manual do PWM, que também diz a seguinte informação. Pois é, pessoal, voltando aí, depois da interrupção aí do celular, eu esqueci de botar no modo aviãozinho para não atrapalhar, mas faz parte, nem tudo na vida perfeito. Vamos lá, como eu estava falando, vamos dar uma última observada agora no manual do PWM aqui, no sistema de 24 volts. Ele diz que eu devo colocar no máximo, no máximo, esse modelo aqui, colocar menos de 40 volts. E ele coloca como uma eficiência máxima de conversão para ele com 36 volts. Ou seja, todos os fabricantes com vários tipos de controlador definem a tensão mínima e máxima para o seu banco de baterias. Então, não é fulano ou ciclano que vai dizer que você tem que botar o que o banco só carrega com placa em série ou em placa em paralelo. O que vai definir a tensão. Se uma placa for baixa, de baixa potência, como a de 150, ela não vai poder porque ela não vai ter tensão suficiente. Porém, nós temos inúmeras placas, dezenas placas, que sim, podem ser associadas em paralelo, garantindo a tensão mínima de recarga do banco de 24 volts. A exemplo aí, como a gente já falou, das placas de 285 watts, para uma tensão menor, não tão eficiente, como uma de 330, que já tem uma tensão mínima de 37 volts, mas sim, vai carregar uma conversão menor, menos eficiente. Mas vai carregar em paralelo. Então, a partir de agora, você sabe exatamente se placas solares em paralelo carregam ou não 24 volts. E a resposta é sim. Depende da potência. De acordo com a potência, você tem uma tensão mínima que garante essa recarga. Desinformação aqui, não. Quem não assistiu o vídeo, vai continuar desinformado. E quem assistiu, informação de qualidade. Quer mais informação? Vamos no comentário aí, complementar as informações. Chegou, 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 meu povo. O momento aí, hein? O salve. Bom, galera, momento especial. Vamos ver. Quem foi vocês, primeiro que chegaram? De jeito que me foi o primeiro da marca que garantei o seu salve. E já no seu, tá assistindo aí os meninos. Hum, os canais. Assistindo também. Em breve, o quadro da Silvio Responde com episódios, séries. De acordo com cada tema. Se prepare. Muita informação boa também vem aí. Vamos ver quem foi o primeiro. Vamos ver quem foi o primeiro. Nosso amigo Sérgio Ladiariquemes, Rondônia. Grande abração, amigo. Valeu, aí. Eita, amigo. Sérgio chegou ligeiro. Garantiu o salve. Garantiu o salve. Tem mais quem, mas nosso amigo Messias Santos de São José da Tapera. Lá em Alacruas. Grande abração, amigo. Salve. Garantiu o mano. Seu recado também, viu? Pode mandar para os amigos, para a mulher, para a vó. Periquete, papagata, todo mundo. Nosso amigo. Olha ele. Olha ele. Nosso amigo Sérgio Ferreira. E Bobó São Gonçalo, Rio de Janeiro. Garantiu mais uma vez o salve. Sempre junto aí com a gente. Grande abraço, amigo. Nosso amigo aí, Júnior Gonçalves Brizola, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também garantiu o salve aqui. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo José dos Reis, de Uberlândia, Minas Gerais. Eita, mineirinha aqui. Tudo assistindo. Fechando a audiência aí do canal. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo Alberto Bezerra. Lá de Caruaru, Pernambuco. Membro do canal. Disse, Tarcísio, eu quero pedir um salve para minha sogra, a dona Nina, de 84 anos. Aí, e vamos aí, todo mundo, fazendo uma corrente de oração para a dona Nina, que está aí se recuperando de um câncer. Grande abraço ao amigo Alberto Bezerra. Grande abraço aí a dona Nina. Força, vai dar tudo certo. Vamos estar orando pedindo ao Senhor Jesus, que lhe dê força e muita saúde. Grande abraço de coração aqui do canal. A todos vocês, a toda a família. E, fechando também aí, nosso amigo, um grande salve ao amigo Tony, de São José dos Reis, lá em Minas Gerais. Grande abraço, alegria, força e saúde. É o que desejo aqui ao canal. Também a todos os amigos, inscritos, todos os membros. Todo mundo. Grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti